A viola tá chorando, tá sentindo, tá correndo de emoção, acabou-se virgulindo, acabou-se lampião, junto com Maria Bonita, com risco, nas quebradas do sertão, senhoras e senhores da história do Nordeste, aqui Mano Novo pesquisando e contando a história do mais famoso cangaceiro e seus cabras da peste, Vigulino Ferreira Lampião, história inédita, com detalhes riquíssimos, só pesquisados pelo Mano Novo. Trigésimo sétimo capítulo, um dia que começa, lá do sopé da serra, lá no alto da montanha, o sol atrevido ameaça rascar o decote da natureza. E Lampião ferido. E Lampião ferido. Com cedo, Mano Novo. Morrendo dizer, eu quero água, água, será que ele escapou dessa fedendo, Mano Novo? Será que escapou fedendo? Você vai saber agora, quando o galo canta, no Arraiá das Quebradas do Sertão. Deus proteja os vaqueiros que estão se acordando, os primeiros raios solares lá na serra apontando. A vacada tá no pasto, trancada lá no curral, a bezerrada tava errando. A vacada tá no pasto, trancada lá no curral, a bezerrada tava errando. Lampião estava perigosamente desidratado e o seu cantinho já não dava para muito. E ele queria água. 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 E delirava. Delirava, Lampião. Eu quero água. Na manhã do terceiro dia, de repente, Mano Novo. Sim, Mano Novo. Lampião ouviu um barulho de pés ligeiros a dez braças do seu esconderijo. Plac, 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 plac. Não, Mano Velho. Não, não, não. 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 Não era nenhum soldado. Não, nem um batedor. Não era nenhum batedor, não era nenhum macaco. Nem um farejador. Era um menino. Um menino? Um menino. Um menino. Um menino. Um menino. Um simples garoto caçador de rolinha de juriti. Olha. Que andava pela redondeza, Mano Velho. Com a baladeira no pescoço. Lampião resolveu chamá-lo. Olha. Venha. Venha cá, seu bochudo. Não, bochudo. Garota aproximou-se. E não pôde conter um grito de espanto. É Lampião? Valha-me, Nossa Senhora. Não tenha medo, menino bochudo. Falou o chefe do cangaço num fio de voz. Menino, estou quase morto. Por favor, traga-me uma cabaça d'água. Eu quero água. 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 O chefe do cangaço não pode morrer. Menino bochudo, minha língua ficou seca, menino. Traga-me uma cabaça d'água. O menino caçador estava paralisado diante do capitão do cangaço. Sua figura normalmente já daria para meter medo em qualquer mortal. Mas agora, mano velho, o quadro era horrível. Horripilante. O bandido fervilhava, coberto de moscas e vermes. Ixi, Nossa Senhora. E exalava um mau cheiro de cadáver, mano velho. Estava morto o compo, quase morto. O Lampião fedorento, mano velho. Imagina aquela situação. O garoto afastou-se, é claro, correndo. Pouco depois reapareceu na companhia do pai. Trouxeram para Lampião um pouco de leite de cabra. Ixi, uma cúria d'água. E sabe o que também, mano velho? O que, mano novo? Um pedaço de rapadura, mano velho. Um pedaço de rapadura também, mano novo. Da cariri. Da cariri. Dura. O cangaceiro tomou apenas um mínimo gole d'água e um pouco de leite de cabra. Sua experiência no trato com os feridos lhe dizia que uma cúria d'água bebida sofregamente numa ocasião como aquela poderia lhe cuidá-lo de vez. Foi tomando leite em pequenos goles. Era vivo o homem. Como se estivesse assistido por um médico. É. Lampião vomitou leite diversas vezes. Logo leite de cabra, hein? Forte. Muito forte. Esperou alguns momentos e recomeçou a bebê-lo. Claro, teve vertigens, suores frios. Gemeu, mano velho. Ah, gemeu o lampião? E ali rezou. Ali mesmo diante do garoto e do seu velho pai. Afinal, permitiu que o carregassem até a choupana mais próxima. Retirou o dinheiro do seu papo de ema e mandou o menino ir à cidade vizinha comprar querosene e criolina. Querosene e jacaré. Mas pra quê, né, mano velho? Pra quê, né, mano velho? Pra quê comprar querosene e criolina? Sim, querosene e criolina. O que é que o lampião pretendia depois de ter tomado leite de cabra? Comido o rapador, bebido água. Qual era a intenção de lampião, mano velho? Nossa, seria a intenção do homem, mano velho. Vamos saber amanhã. Só amanhã? Nas quebradas do sertão. O homem quase morrendo. E essa música já era da entrada dele no inferno ou no céu. E você vai saber se o menino foi ou não foi. Se foi descoberto ou não foi. Será, mano velho? Se trouxe o querosene e a criolina. Ou será que ele trouxe a tropa? Será que ele trouxe a volante e os macacos, hein? Os macacos. Mas ele tinha parte com o demo. É. Amanhã, no trigésimo oitavo capítulo. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Ouça. Ouça. Presta atenção. Que a emoção fica por conta de mano novo e mano velho. Na história de lampião. Nas quebradas do sertão. Deus proteja os vaqueiros que estão se acordando. Os primeiros raios solares lá na serra apontando. A vacada tá no pacho, trancada lá no curral. A bezerrada tava errando. A vacada tá no pasto, trancada lá no curral. A bezerrada tava errando.